Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Madras Editora apresentam Umbanda não é macumba. Umbanda é religião e tem fundamento. Escrito e narrado por Alexandre Cumino. Madras Editora. Prefácio Meu primeiro contato com a Umbanda foi em comum, na cozinha da casa de meu pai. Um amigo da família vinha há algum tempo, periodicamente, fazendo lá alguns trabalhos para harmonizar a vida de casa. Eu, naquele momento, era evangélico e toda vez que meu pai me convidava, eu sempre negava. Mesmo assim, sempre tinha um recado de um tal Exu, para mim, um capeta. Ficava preocupado com essas macumbas em casa e isso rendia algumas discussões. Um dia, resolvi ceder e participar da tal macumba da cozinha. Aquilo tudo era muito estranho, fumaça, velas coloridas, o tal rapaz, amigo da família, cantava sozinho, fazia uma dancinha bem engraçada e era, para mim, muito difícil segurar o riso diante daquela estranheza toda. Após algumas rezas, cantos e dancinhas, baixou um espírito no rapaz. Falava enrolado, era bravo, o ambiente ficou tenso. Este se apresentou como caboclo flecheiro. A graça deu lugar a um medo. Ele, então, riscou uns traços no chão, acendeu uma vela, colocou um copo com água e me colocou em cima dessa macumba. Em poucos segundos, meu corpo começou a vibrar. Era algo de dentro para fora. Meus dentes batiam, era incontrolável, sentia calafrios e tinha a nítida sensação de que, mais um pouco, eu começaria a pipocar, literalmente, naquele lugar. Passou um tempo. O tal espírito subiu e chegou o outro. Dizia ser baiano das sete facas. Figura engraçadíssima, relaxou o ambiente, fazendo piada com tudo. Era um stand-up macumbístico. Eu me diverti e aproveitei para externar toda a graça que senti no início. Ele brincou, bebeu, conversou e, assim como o caboclo, falou que eu era médium. Tinha de desenvolver. Lembro bem que, no ápice da minha arrogância e prepotência, respondi convicto. Jamais. Isso não é para mim. Então ele riu e fez uma aposta. Profetizou uma data e afirmou que estaria ao lado dele incorporado com o baiano, fazendo graça para quem fosse. Subiu. Então o chão tremeu. Um som gutural saiu daquele rapaz alto, pesado. Foi dobrado ao chão. O espírito que agora o tomava, de onde estava, expressão tensa, me olhou nos olhos e disparou algumas observações sobre mim das quais só eu sabia. Então pensei, caramba, este negócio é sério, tem espírito aí. Conversamos, ouvi muita coisa e, ao final dessa macumba, eu estava impressionado com tudo. Mal podia imaginar que nunca mais me afastaria desta experiência, que seria contagiado por um amor absoluto, que nesse ambiente teria resposta para a minha vida, dando um sentido maior para a existência. Demorou um pouco, mas aprendi então que aquela macumba da cozinha de meu pai era uma religião. Ela tinha nome, é, umbanda. Assim como para muitos outros iniciantes da umbanda, até aquela época era muito difícil aprender sobre ela, conseguir distinguir o certo do errado, o que é do que não é ou ter algum consenso, ao menos entre dois sacerdotes. Tão diversa quanto confusa, a umbanda era dita como macumba, no sentido pejorativo da palavra. E isso me feria. Não podia falar sobre minha nova religião entre amigos e colegas. E isso era angustiante. Foi com ardor que aguentei até um dia conhecer estudos consistentes sobre a religião. Era a obra de pai Rubens Saraceni que estava chegando e dando início a uma mudança de cenário na religião. No entanto, vivem muitos médios promissores, fiéis encantados, abandonando a umbanda por falta de entendimento ou coerência. Ou mesmo, por num dado momento, vir a crer que seria essa a tal macumba. Mesmo hoje em dia, não basta dizer que umbanda não é macumba, já que ainda temos uma mídia forte atuando no processo de confusão desse tema. É necessário fundamentar essa afirmação. É preciso criar mecanismo de divulgação e expansão de uma nova consciência e de um entendimento teológico da religião. E é bem isso que meu irmão, mestre, parceiro e amigo, a Lê, realizem todo o seu trabalho como médium, sacerdote, ministrante e acadêmico. Umbanda não é macumba, é uma obra ímpar nesse momento histórico, de linguagem direta e informal. Cumpre sua proposta de levar ao leigo, religioso ou não, uma base reflexiva sobre o tema, proporcionando um contraponto mais que urgente nesse período, em que muitos querem confundir e estão confusos. Esta é uma rara oportunidade de parar um pouco e, com calma, degustar, sem moderação, este livro de base. E reitero, minha jornada inicial na religião teria certamente sido muito mais fácil, mais prazerosa e produtiva se tão logo tivesse este livro em mãos, pois seria rapidamente entendido que na cozinha de meu pai aconteceria giras de umbanda, e que umbanda não é macumba. Bom audiolivro. Parabéns, Alê. Rodrigo Queiroz, sacerdote, umbandista, graduado em filosofia, fundador do JUS, Jornal de Umbanda Sagrada, presidente do ICA, Instituto Cultural Aruanda, e diretor da plataforma Umbanda EAD, na voz de Clayton Heringer. Introdução. Este é um livro ideal para quem nunca leu nada sobre Umbanda. Foi pensando no leigo e no curioso que este livro foi escrito. No entanto, creio que esta é uma leitura agradável, mesmo para um umbandista mais culto e informado. A linguagem é simples e objetiva, para que todos possam entender. E caso sinta que este objetivo foi alcançado, peço que recomende este livro a tantas pessoas quantas achar que precisam receber as primeiras palavras de umbanda, e assim desmistificar preconceitos e visões distorcidas do que é esta religião. Aqui se encontram conceitos-chave e básicos da religião. Por isso, se destina também a educadores e estudantes que procuram demonstrar e compreender um pouco da cultura religiosa brasileira, da qual a Umbanda é parte inseparável. Boa parte dos textos que aqui estão foi publicada no Jornal de Umbanda Sagrada ou na Revista Espírita de Umbanda e outros são dedicados a este livro. Quase todos os textos foram reescritos para se adequar ao contexto desta pequena obra. Desejo a todos um bom estudo e a Umbanda um bom futuro. Com menos preconceito e discriminação, o que depende e muito de nós, umbandistas. Desmistificar a Umbanda é trazê-la à luz para que todos a vejam e a conheçam da forma como ela é, em sua essência mais pura. A Umbanda é uma religião linda e encantadora e, como todas as religiões, é sagrada e divina para seus praticantes. Qualquer coisa diferente disso não é Umbanda e sim um engano. O que é macumba? Não se conhece uma origem etimológica certa para a palavra macumba, nem sua provável tradução. Sabe-se apenas que a pronúncia vem das culturas banto. Macumba é o nome de um instrumento musical de percussão, um tambor, que era utilizado em cultos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. A pessoa que tocava a macumba era chamada de macumbeiro. Logo, o culto se autodenominou macumba, assim como sua dança e práticas, como as oferendas. Em geral, eram cultos de origem africana banto, Angola, Congo e Cabinda, que incluíam rituais realizados nas encruzilhadas, em que sempre deixavam suas oferendas, entregas e despachos. Pai Ronaldo Linares, um dos poucos homens vivos que conviveram com Zélio de Moraes, nos conta que presenciou muitas práticas de macumba no Rio de Janeiro e que geralmente era convidado a participar. Ele afirmava que o macumbeiro costumava dizer vamos à encruza tocar macumba? E que ali, na encruzilhada, invariavelmente à noite, era realizado o ritual de cantos, danças, incorporação e despacho de um sacrifício animal como oferenda, geralmente de uma galinha junto a outros elementos ritualísticos. No dia seguinte, todos que passavam por aquela encruzilhada, ao ver a oferenda animal, sabiam que ali havia se realizado uma macumba. O medo da cultura europeia com relação à magia e à feitiçaria, bem como a ideia de que estas eram práticas pagãs e demoníacas, logo fizeram com que a palavra macumba assumisse uma conotação pejorativa, como sinônimo de magia negativa, a qual se costumava chamar magia negra. O leigo preconceituoso acreditava que todas as oferendas na encruzilhada eram uma forma de macumba e que, invariavelmente, seriam feitas para prejudicar alguém. Com a popularização pejorativa da palavra macumba, rapidamente em todo o Brasil, passou-se a identificar os mais variados cultos afro-brasileiros como macumba e como sinônimo de coisa ruim, prática negativa, o que inclui também uma religião brasileira que carrega forte influência afro, a umbanda. É muito comum o preconceituoso chamar qualquer praticante de religião mediúnica ou afro-brasileira de macumbeiro e, com isso, ter certeza de que está empregando a palavra em seu sentido correto, como algo que significa praticar o mal. Com o passar do tempo, a crítica, o preconceito e a perseguição às macumbas só aumentaram e, assim, seus praticantes procuraram formas e saídas para amenizar esse preconceito. Em torno da década de 1940, surgia o movimento federativo de umbanda no Rio de Janeiro, junto de uma valorização da umbanda e a construção teológica de seus fundamentos. A umbanda está bem representada por uma classe média, culta, esclarecida e bem informada, como fica claro no primeiro Congresso Nacional do Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941, por iniciativa da Primeira Federação de Umbanda do Brasil e sob as ordens do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Os templos de Umbanda vinham conseguindo se registrar em cartório e legalizar suas práticas. A Umbanda se aproximava das conquistas adquiridas pelo Espiritismo, que já era mais respeitado por se tratar de uma prática europeia defendida por cientistas e intelectuais. com essa crescente valorização da Umbanda, muitas macumbas passaram a se identificar com a Umbanda, inclusive assumindo parte de seus valores, como, por exemplo, estabelecer um local certo, como um templo, para realizar seus cultos. Dessa aproximação surge a Umbanda africanista ou Umbanda homolocô, popularizada por Tata Tancredo. As macumbas assumem parte da estrutura ritualística de Umbanda e a Umbanda é influenciada pelo colorido das vestimentas e o toque da macumba, que na Umbanda se manifestará por meio do tambor e do atabaque. Há muita confusão entre o que é e o que não é Umbanda. O leigo chama tudo de macumba e o umbandista passa décadas tentando explicar que Umbanda não é macumba. Hoje, nenhum culto afro-brasileiro se identifica como macumba. Os templos de cultura afro-brasileira banto são chamados de candomblé de Angola ou candomblé de caboclo. Simplesmente porque na Bahia a cultura religiosa afro-brasileira foi valorizada em torno de sua identidade como candomblé. Há ainda muitas umbandas africanistas e boa parte delas se identifica como Umbanda homolocô, Umbanda angola, Umbanda nagô, Umbanda jeje, Umbanda trançada ou Umbanda mista. Herdeiras de um legado e de uma época que deixam na lembrança e na pele o preconceito que ainda resiste até os dias de hoje. Não haveria problema algum para o umbandista em ser chamado de macumbeiro. Ele simplesmente diria que não toca a macumba e não pratica o ritual da macumba. No entanto, aqueles que nos chamam de macumbeiros, em sua maioria, não estão interessados em se informar. Quem nos chama de macumbeiros sabe que o termo é pejorativo. Poucos nos chamam dessa forma por desconhecer o que seja umbanda ou macumba. A grande maioria que nos chama de macumbeiros é mal intencionada e sabe que está agredindo verbalmente. O bem intencionado nunca quer agredir e sempre quer se informar para não cometer uma injustiça ou se passar por preconceituoso sem o ser. Antes que se esgote o assunto sobre a macumba e os macumbeiros é preciso que se diga algo ainda. É necessário dizer que a umbanda é uma religião muito descontraída e que seus praticantes muitas vezes se divertem com a ignorância alheia. É preciso dizer que a grande maioria dos umbandistas está pronta para responder que não é macumbeiro e sim umbandista mas ao mesmo tempo é muito comum ver um umbandista chamando ao outro de macumbeiro creio que esta é uma forma de aliviar a pressão do preconceito brincando e zombando do que lhe oprime não sei se algum dia ficará mais claro para a sociedade o que é umbanda e o que é macumba mas continuaremos a dizer creio ainda por muito tempo umbanda não é macumba umbanda é uma religião brasileira e tem fundamento próprio umbanda é religião e tem fundamento a religião de umbanda foi fundada aqui no Brasil no dia 15 de novembro de 1908 pelo caboclo das sete encruzilhadas por meio de seu médium zélio fernandino de morais nesta data em uma sessão espírita o caboclo das sete encruzilhadas incorporou em zélio de morais e anunciou venho trazer a umbanda uma religião que harmonizará as famílias e há de perdurar até o final dos séculos amanhã na casa onde meu aparelho o médium mora haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira ou precise se manifestar independente daquilo que haja sido em vida todos serão ouvidos e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos e a nenhum viraremos as costas nem diremos não pois esta é a vontade do pai com estas palavras o caboclo das sete encruzilhadas fundou o primeiro templo de umbanda atenda espírita nossa senhora da piedade ali mesmo o caboclo previu muitos acontecimentos históricos como a primeira e a segunda guerra mundial e fez algumas revelações como a de que ele mesmo teria sido em outra encarnação o frei gabriel de malagrida sacrificado na fogueira da inquisição por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1755 e que em sua última encarnação teve o privilégio de nascer como um índio brasileiro o caboclo das sete encruzilhadas definiu umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade da tenda espírita nossa senhora da piedade nasceram dezenas de templos que se multiplicaram as centenas e estes aos milhares no entanto muitos outros templos surgiram sem nenhuma ligação material com o primeiro templo da umbanda isto se deve ao fato de que a mediunidade de incorporação surge em todos os lugares e através dela se manifestam as entidades de umbanda independentemente de laços físicos e hierarquia ou iniciações isto explica o fato de que muitos praticantes de umbanda desconhecem a história e a origem de sua religião e explica também um rápido crescimento da umbanda entre as décadas de 1930 e 1960 em sentido horizontal sem um núcleo central ou uma instituição que unisse a todos pois ela simplesmente se manifesta e pede muito pouco para se manter cada templo é uma unidade autônoma que pode fazer a escolha de se filiar ou não a uma das tantas federações de umbanda também autônomas essa liberdade traz como crédito uma religiosidade e espiritualidade muito espontâneas mas também carrega como prejuízo certo descompromisso com o todo por conta dessa forma tão livre e solta como a umbanda se manifesta ela é muito questionada e comparada em suas características e fundamentos com relação a outras religiões mais conhecidas como por exemplo o catolicismo vejamos algumas dessas características que geram questionamentos a umbanda não foi codificada como foi o espiritismo em sua origem por hipólite leão denisar rivail a umbanda foi manifestada enquanto o espiritismo foi apresentado explicado e codificado por meio da obra de kardec por isso temos muito a aprender com o kardecismo sobre esclarecimento e eles muito a aprender conosco sobre manifestação a umbanda não possui uma bíblia no entanto todos os livros sagrados da humanidade são nossos também temos a liberdade de ler e estudar a bíblia cristã a torá o alcorão o tautequing o zen de avesta os vedas e tantos outros temos a natureza como o livro vivo da vida a ser interpretado por meio de nossos corações a umbanda não tem dez mandamentos mas nos basta apenas o mandamento maior de Cristo amar ao próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas e assim como todos os cristãos também seguimos o exemplo de Jesus a umbanda não tem sete pecados capitais muito menos pecado capital pecado original ou outros tipos de pecado pecado é um conceito teológico judaico cristão é algo que vai contra a lei de Deus como uma desobediência entre judaísmo e cristianismo a lista de pecados é enorme e alguns são de valor moral que mudam de uma cultura para outra e de uma época para outra desta forma muito do que já foi considerado pecado no passado já não tem muito sentido de ser em nossa cultura atual cremos que Deus nos legou o livre arbítrio para aprendermos com nossos erros e acertos e que devemos sentir em nosso coração e mente o que nos faz bem ou mal o importante é ter consciência de nossos vícios e virtudes para crescer nas virtudes e vencer os vícios A umbanda não possui dogmas dogmas são verdades religiosas que devem ser aceitas sem questionamento por seus praticantes como por exemplo a virgindade de maria para os católicos na umbanda ninguém é obrigado a aceitar nada sem antes questionar pesar medir e avaliar no entanto o conhecimento doutrinário vai sendo absorvido aos poucos e naturalmente nossa doutrina é aberta e inclusiva e da mesma forma a própria religião evolui e se adapta às novas realidades a umbanda não tem tabu tabu é sempre um assunto interditado algo que não se pode falar na umbanda tudo pode deve ser abordado à luz da razão e do saber nenhum assunto é proibido tudo serve para o crescimento e aprendizado a umbanda não tem segredos umbanda não é uma religião de segredo como os cultos de nação africanos por exemplo e o candomblé tradicional na umbanda tudo vai sendo revelado aos poucos aos médiums seu conteúdo doutrinário e teológico pode e deve ser escrito estudado e repassado a umbanda não é uma tradição oral as religiões de tradição oral tem origem em épocas e povos que não utilizavam a escrita e seus ensinamentos deveriam ser recebidos de boca a ouvido e guardados na memória no primeiro templo de umbanda fundado por zélio de morais já havia e ainda há o dever de ler a obra de kardec e também o livro o espiritismo a magia e as sete linhas de umbanda que é o primeiro livro de umbanda publicado em 1933 por leal de souza essas recomendações constam do regimento interno da tenda espírita nossa senhora da piedade fundada em 1908 por zélio de morais se a umbanda fosse uma tradição oral seu fundador não estimularia a leitura e muito menos a escrita a umbanda não é apenas sincretismo religioso sincretismo religioso é a união de elementos de diferentes religiões numa mistura ou bricolagem que nem sempre se harmonizam a umbanda possui um sincretismo religioso e cultural como reflexo da cultura brasileira a umbanda adotou o sincretismo entre santos e orixás no entanto umbanda não se resume em ser apenas sincretismo religioso justamente por ser uma religião que tem uma unidade fundamental e doutrinária a afirmar que umbanda é apenas sincretismo religioso é uma forma de diminuí-la enquanto religião umbanda não é uma seita religiosa umbanda é religião o conceito de seita é muito antigo e era utilizado para definir um grupo secretário de dissidentes de uma certa religião a qual passavam a combater ou criticar hoje em dia o termo seita é utilizado para identificar grupos de fanáticos religiosos que mantêm práticas e conceitos que vão contra o bom senso que agridem os outros ou a si mesmos a umbanda não é um grupo dissidente não surgiu para se opor a ninguém não usamos métodos de conversão ou fanatismo doutrinário as práticas religiosas de umbanda jamais poderão atentar contra o bom senso ou os valores de moral comum a umbanda tem seus fundamentos próprios que devem ser conhecidos por seus praticantes e apresentados aos leigos que tenham interesse em conhecê-la nada temos a esconder e toda a prática e filosofia umbandista estão voltadas a fazer o bem para si e para o próximo a umbanda surgiu da necessidade de uma nova realidade espiritual religiosa e cultural miscigenada surgiu do encontro destas culturas do índio brasileiro do negro africano e do branco europeu que somadas formaram a base da cultura brasileira para uma nova cultura uma nova nação um novo povo e novas realidades nasceu esta nova religião as práticas da umbanda são milenares como a defumação magia natural ritualística cerimonial o transe mediúnico a adoração às divindades e principalmente o culto à natureza onde o divino se manifesta em sua forma mais pura essas práticas são tão antigas quanto a própria humanidade por essas características são atraídos para a umbanda espíritos muito antigos ancestrais já fora do círculo reencarnacionista que se adaptam à simplicidade da umbanda cada templo umbandista possui autonomia ritualística mesmo que pertença a um todo cada uma das partes atua de forma independente em que realiza seus trabalhos sessões ou atendimentos públicos segundo seu ponto de vista sem deixar de ser umbanda o que há em comum é a essência e não a forma assim como em todas as outras religiões a umbanda possui uma unidade de identidade central e uma diversidade periférica de práticas uma essência única e diversas formas de praticá-la ou compreendê-la para o umbandista podemos dizer que seu templo é umbanda mas a umbanda é muito mais que seu templo no entanto é preciso alertar que essa autonomia independência e diversidade é válida apenas enquanto não coloca em risco sua unidade central ou seja seus fundamentos básicos estas são algumas das tantas características que confundem ou colocam a umbanda em uma situação de polêmica da parte de quem pretende compará-la com outras religiões mais conhecidas tradicionais e estruturadas em organizações mais rígidas ou dogmáticas além de ser muito livre a umbanda tem por missão acompanhar a evolução do homem e da sociedade em que vivemos o que a torna uma religião em constante transformação também por estar em evolução e transformação é fácil encontrar grupos de umbandistas que estarão mais na vanguarda e outros mais conservadores ou tradicionalistas dentro de seus segmentos pai benedito de a ruanda por meio de rubens saraceni afirma a umbanda traz em si energia divina viva e atuante a qual nos sintonizamos a partir de nossas vibrações mentais racionais e emocionais energias estas que se amoldam segundo nosso entendimento do mundo você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação